Bom, vocês estão vendo aí que eu já fiz novamente, eu paguei pelo upgrade da flecha de prata, então eu vou para a ilha 2 para poder pegar o ermitão cervejeiro novamente. A vida é essa, tem que sair recrutando tudo de novo quando você perde a coroa. A importância de você ter fazendeiros e arqueiros é porque eles produzem muita moeda, então você consegue manter o seu assentamento, a sua gameplay fluindo. Você consegue andar para frente ao invés de ficar tendo que esperar chegar a moeda, sabe-se lá de onde. Aqui eu quero mostrar para vocês, eu já estou com outra montaria, montaria do grande alce ou grande cervo e ela é excelente quando você tem muito mato, muita floresta, melhor dizendo. Quando você tem floresta densa no seu mapa, ela é excelente porque ela é a mais rápida que tem para você cavalgar na floresta. E eu estou ainda com o meu poder da caveira, convocar, evocar, poder de evocar, convocar os mortos, mas eles são excelentes quando você quer atacar um portal e você ainda não tem os seus guerreiros. Lembra que eu expliquei para vocês, o pelotão de guerreiros é composto de um soldado com espada e escudo e outros quatro arqueiros atrás dele? Então, se você não tem, se você não tem um pelotão, a única coisa que você pode fazer, quer dizer, uma das coisas que você pode fazer é ir com o seu exército de mortos e vivos. Eu achei, puta, eu achei da hora demais, muito, muito, muito da hora. E aí vocês viram o meu primeiro farol, eu construindo o meu primeiro farol. Para quem não viu os meus outros tutoriais, para quem é novato nesse jogo e nunca construiu um farol, não sabe qual é a função do farol. Qual é a vantagem? Por que gastar moedas, preciosas moedas, construindo um farol? Para quê? Só para dizer que tem um farol? Não. A vantagem do farol é que todas as vezes que você sair da sua ilha e voltar para a sua ilha, o seu barco vai parar exatamente onde você está vendo aí. Ele vai entrar, ele vai chegar nessa ilha pelo farol e tem um pier ali. Então você vai desembarcar no pier e depois ele vai até o pier do meio do mapa. Então você nunca mais, quando você tiver um farol na ilha, vai ter que ficar reconstruindo o navio. Porque nas ilhas que não tem farol, o navio bate contra a ilha, ele vira ruínas do que a outra hora foi um navio, uma embarcação e você tem que construir tudo de novo. Quando você tem um farol, isso não acontece. Então é muito bom ter um farol. E qual é a diferença entre o farol do nível 1 até o farol do nível 3? Eu ainda tenho que averiguar. Eu tenho muitas e muitas horas nesse jogo e eu ainda não consigo descobrir a diferença. Se alguém souber, por favor, deixe um comentário. Olha, eu quero lembrar todo mundo. Não vale a pena você derrubar as cabanas de vagabundos ou andarilhos. Não vale a pena, porque essas cabanas produzem dois andarilhos por dia. Quando você derruba essas cabanas, no entanto, na DLC dos vikings, você tem a possibilidade de criar uma casinha. De onde a cada um, um dia ou dois, vai surgir um viking. Não vai ser andarilho que vai surgir lá não, tá? Vai ser um viking. E você vai ter que gastar, se eu não estou enganado, sete moedas pra contratar esse viking. Pelo menos, é muito mais caro, né? Muito mais caro. As cabanas de andarilhos, a cada 24 horas, produzem dois andarilhos gratuitamente pra você. Tudo que você tem que fazer é gastar duas moedas pra contratá-los. E já a casinha de vikings, ela produz a cada, acho que se eu não me engano, a cada 48 horas, um viking. E você tem que gastar sete moedas pra contratá-los. Então, pense bem antes de derrubar uma cabana de andarilhos. Ah, eu preciso derrubar a cabana, porque ela está num local aleatório. Lembrando que esses mapas são procedurais, nada vai estar especificamente no mesmo local. Quando eu estou jogando e vocês estão jogando, podem estar em locais do mapa diferentes. Ah, mas eu preciso derrubar a cabana, porque senão eu não consigo progredir. Porque a cabana de um andarilho está tão grudada com o meu assentamento, que pra eu poder desmatar e dar uma expandida pro lado, eu vou ter que derrubá-la. Ok, beleza. Mas antes disso, aproveite o máximo que você puder e encha, encha o seu assentamento com arqueiros. Contrate ali uns, sei lá, uns sete ou oito construtores. Se possível, uns quatro ou cinco fazendeiros, depois que você tiver isso. Beleza. Manda ver. Destrói a cabana de andarilhos e aí você constrói uma casinha de vikings no lugar e pau no gato. Fazer o que? Faz parte, né? Lembra da montaria do fogo que eu falei com vocês? Então, é nessa árvore que você contrata a montaria do fogo. Diferente da montaria da água que joga aquelas ondas nos inimigos e empurram eles pra trás, a montaria do fogo, ela deixa, se você sair correndo, ela deixa um rastro de fogo atrás. É um rastro pequeno e você tem que usar o poder pra que ela deixe o rastro de fogo. Mas pelo menos ela deixa. Então, ela é uma montaria perfeita pra você fugir de inimigos que estão vindo atrás de vocês. Ou pra você sair do teu assentamento, criar ali na frente um rastro de fogo e voltar pra dentro do assentamento. Porém, a montaria da água, você tá de frente pros seus inimigos e você cria ali uma barreira que vai empurrá-los pra trás, que é a água, e dá tempo de você continuar fugindo. Então, vai ficar ao critério de vocês. A água empurra os inimigos pra trás. O rastro de fogo vai queimar e destruir os monstrinhos. Então, é basicamente isso. Tutorialzinho aqui, passando muito mais informação pra vocês, informações adicionais, pra vocês poderem, enfim, jogarem e curtir o jogo, o game da melhor maneira possível. Um abraço pra todo mundo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.